Segunda-feira marcada por acidentes em todo o estado. Seis pessoas morreram e três ficaram feridas. Em Conceição da Barra, uma ambulância bateu de frente com um carro. Em Cariacica, a batida foi entre dois caminhões. Em Vila Velha, um motorista ficou preso às ferragens depois que o carro atingiu um poste. A agência bancária é invadida por criminosos na serra. Os bandidos usaram uma furadeira eletromagnética para arrombar caixas eletrônicos. Homem atira seis vezes contra a vizinha e nenhum disparo atinge a vítima. Ela foi conversar com o acusado depois que ele ameaçou os filhos dela. Bandido é preso com armas no sul do estado. Ele roubou dois veículos e ainda tentou fugir de táxi. Mãos que bordam a arte da vida. Em cada peça confeccionada, o desejo da cura. O TNT mostra esse trabalho de solidariedade para ajudar mulheres na luta contra o câncer. Presentes de no máximo 150 reais. Expectativa do comércio para a venda do Dia das Crianças não é boa, mas os pais estão fazendo de tudo para garantir a felicidade dos pequenos. Leite condensado com calorias reduzidas, pão de queijo, de batata doce, tudo feito em casa. Alternativas usadas pelo Alexandre para perder 40 quilos. Ele mudou a alimentação, passou a praticar exercício físico e agora esbanja saúde. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Bandidos invadem a agência bancária e arrombam caixas eletrônicos na serra. Há suspeita de que os criminosos façam parte de uma quadrilha de fora do estado. As marcas deixadas no arrombamento mostram que os criminosos usaram uma ferramenta diferente. De acordo com a Polícia Civil, foi usada uma furadeira eletromagnética para fazer este buraco e ter acesso ao dinheiro dos caixas eletrônicos desta agência de banco em Jardim Limoeiro, na serra. O chamado sobre o crime foi feito na madrugada de hoje e quando os policiais militares chegaram ao local, viram que se tratava de uma ação criminosa mais sofisticada. Não houve explosão e nem barulho. Esta ferramenta, que tem um alto valor, algo em torno de 5 mil reais, serve para perfurações mais precisas e pode passar pela blindagem das máquinas. Uma quadrilha de Santa Catarina utilizava este mesmo método para assaltar bancos em nove estados brasileiros, um deles, o Espírito Santo. De fevereiro a março deste ano, o grupo arrombou caixas eletrônicos em Vitória, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil investigou e conseguiu prender três integrantes da quadrilha em junho. Na residência de um deles, os policiais encontraram um mapa do Espírito Santo com marcações nas cidades de Linhares, Sooretama, Jaguaré, São Mateus e Conceição da Barra, prováveis locais em que os criminosos iriam agir. A polícia investiga agora se o arrombamento desta madrugada tem ligação com outros integrantes da mesma quadrilha dos presos em junho. O certo é que o método utilizado foi igual, o que dificulta a captura em flagrante dos indivíduos, já que não chama a atenção de quem está por perto por ser um método mais silencioso. Quem tiver informações dos bandidos, ligue 181. Motorista fica ferido em acidente em Vila Velha. O carro de passeio ficou todo destruído. Os bombeiros precisaram retirar a porta do veículo para que o motorista pudesse ser socorrido. O acidente foi no final da manhã desta segunda-feira, na rodovia Carlos Lindemberg, em Vila Velha. De acordo com informações da guarda municipal que atendeu a ocorrência por aqui, o motorista estaria em alta velocidade. E ao passar por um espelho d'água, o carro perdeu o controle e acabou atingindo o poste. E o impacto foi tão forte que os pedaços do poste vieram parar a 10 metros dele. Ainda segundo a guarda municipal, o condutor não foi identificado. Ele foi levado inconsciente pela ambulância do SAMU para o Hospital São Lucas, em Vitória. E teve mais acidentes nas rodovias que cortam o estado. Em Linhares, um motociclista morreu. Em Conceição da Barra, uma ambulância bateu de frente com o carro. Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após uma batida envolvendo uma ambulância no norte do estado. O acidente aconteceu na BR-101, em Conceição da Barra. Segundo a empresa que administra a rodovia, os dois veículos bateram de frente e o Fox capotou. Dois ocupantes do carro e um da ambulância morreram na hora. Outras duas pessoas ficaram presas às ferragens e foram resgatadas em estado grave. Em Vitória, mais um acidente envolvendo uma ambulância. O veículo transportava um passageiro e tombou ao passar pela ponte de Camburi. O paciente foi socorrido pelos bombeiros. A suspeita é que a ambulância tenha derrapado na pista, já que chovia na hora do acidente. Em Linhares, no norte do estado, um motociclista morreu depois que a moto bateu em um caminhão frigorífico. O acidente aconteceu na rodovia ES-245, que liga os municípios de Linhares e Rio Bananal. O produtor rural, Wilderson Monteiro Araújo, de 28 anos, seguia em direção a Linhares. Segundo a polícia, ele teria invadido a contramão. Os bombeiros foram chamados, mas o motociclista já estava morto. O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele contou para a polícia que tentou desviar da moto, mas não conseguiu. Duas pessoas morreram após batida entre caminhões em Cariacica. Os bombeiros tiveram que cortar a lataria do veículo para retirar as vítimas. O motorista, William das Neves Filho, de 32 anos, e o ajudante, Tiago Rosa da Silva, de 30 anos, morreram na hora. O veículo em que eles estavam bateu na traseira deste caminhão dos Correios. O acidente aconteceu na rodovia do Contorno, na altura do bairro Vila Capixaba. O semáforo estava fechado, reduzindo o quebra-mola. Quando o meu veículo estava aproximadamente no meio do quebra-mola, eu senti um impacto. E aí eu fui arremessado para frente. Se Deus não me ajuda, eu tomo a direção do veículo, puxo para o meio da pista de novo. Eu ia invadir o canteiro, invadir a contramão do outro lado. Pelo impacto e também pelo estado em que o veículo ficou, a Polícia Rodoviária Federal acredita que o caminhão pequeno estava bem acima do limite de velocidade. Provavelmente por velocidade incompatível, porque aqui são duas lombadas, dois semáforos, trânsito intenso de pedestre e velocidade de 60 km por hora. Pela intensidade da colisão, provavelmente a colisão foi bem acima disso. Motorista perde controle de caminhão numa curva e tomba na rodovia do contorno. A cena chamava a atenção de quem passava pelo local. O caminhão tombou na estrada do bairro Santana, em Carigacica. Júlio era quem conduzia o veículo. Ele estava sozinho e, por sorte, não se machucou. Rapaz, na hora que eu curvei o carro, o carro focou, perdeu o freio, aí eu tive que deitar ele. Só isso. Aconteceu mais nada. Sobre o acidente que envolveu o caminhão dos Correios, o motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Na batida com a ambulância, os bombeiros informaram que três pessoas foram socorridas. A BR já foi liberada. Mulher é vítima de tentativa de assassinato em Viana. Nem pedi perdão a Deus. Só pensei, sei o meu, a vida está nas suas mãos. Esse é o relato de uma dona de casa de 39 anos. Os disparos foram efetuados por um vizinho dela, que ficou irritado com alguns questionamentos. A mulher queria saber por que o mestre de obras vinha ameaçando os filhos dela e acabou sendo o alvo de seis disparos. Só pensei assim, vai me matar, né? Só isso. E por trás de mim, na hora que ele começou a dar os tiros, eu falei, vai me matar, vai me matar e só. Mas quando eu vi, graças a Deus, que não tinha acontecido nada, eu disse, que foi a mão de Deus, porque o tiro que ele deu era para pegar tudo em mim, que foi a queimar a roupa. E todos eles ele errou. Ela descobriu o motivo da perseguição. Era dela que o vizinho tinha raiva. É que, há algum tempo, ele ameaçou o sobrinho dela com uma arma. E a reação da dona de casa foi chamar a polícia. Tudo isso dele começou uns meses atrás com raiva de mim, porque eu chamei a polícia. Cheguei lá, fui para conversar com ele. No início que eu comecei, ele começou a falar outras coisas, que não tinha nada a ver. Eu pensei, para mim, estava ficando doido, né? Eu vou para perguntar uma coisa, ele vem com outra. Foi a hora que ele falou, sua desgraça, você já era para estar morta, você e sua sogra. E foi a hora que ele disparou. A vítima se arrepende de não ter chamado a polícia logo que o vizinho veio morar no bairro há cerca de cinco anos. Ela conta que flagrou o homem oferecendo maconha a um dos filhos dela. Aqui no bairro, nossa equipe conversou com um amigo do mestre de obras. Essa pessoa preferiu não ser identificada e não gravar a entrevista. Mas disse que toda essa confusão começou há cerca de cinco meses, depois que a casa dele foi invadida. Alguns pertences foram levados e ele chegou a ser orientado por familiares a dar queixa à polícia. Mas disse que preferia fazer justiça com as próprias mãos. O mestre de obras, Ronaldo Fernandes de Lima, de 38 anos, fugiu após os disparos. Por isso, não foi encontrado pela polícia militar. Ele só não contava que os investigadores da polícia civil também viessem ao bairro. Ronaldo foi preso em flagrante dentro de casa. A arma utilizada no crime estava escondida embaixo da cama. Ronaldo já é conhecido pela polícia. Está fora da cadeia há pouco tempo. Na última vez que foi preso, cumpriu nove anos. Um terço da pena pela morte de duas pessoas. Nossa equipe não foi autorizada a conversar com o detido para que ele pudesse contar a versão dele sobre o caso. O acusado foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado para o centro de triagem de Viana. Ele perdeu 40 quilos e ganhou saúde. Claro, teve que deixar alguns alimentos para trás, mas desenvolveu algumas receitas para não abandonar o que gosta. Por exemplo, criou um leite condensado light e um pão de queijo de batata doce. A geladeira fica sempre assim, repleta de verduras, legumes e com frutas variadas. Mas seis meses antes do Alexandre decidir mudar a alimentação, o conteúdo da geladeira era outro. Repleto de refrigerante e chocolate. Alexandre chegou a pesar 115 quilos, perdeu 40, incluiu na vida o exercício físico e a alimentação saudável. Quando o assunto é dieta, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é como que a gente vai resistir a tantas delícias. Não é mesmo, Alexandre? Com certeza. Você não foi diferente? Não, sem dúvida. Mas o Alexandre criou uma forma de resistir às tentações, adaptando receitas deliciosas com coisas saudáveis e separou duas receitas aqui para a gente. Essa daqui, que receita é essa, Alexandre? Isso é um pão de queijo fake. É um pão de queijo que não leva queijo, mas é com batata doce. Essa receita aqui, o que ela leva? O que é um leite condensado? É um leite condensado sem açúcar e sem lactose. A gente usa o leite em pó, sem lactose, com baixo teor de gordura. Ali eu tenho um leite de castanha, mas que pode ser substituído por qualquer leite sem lactose ou até mesmo por água. Adoçante culinário. Isso tudo é batido no mixer e vira depois o leite condensado. Fica com a mesma textura e o sabor é bem parecido. Vamos tirar a prova então se é mesmo. Ele separou um pouquinho aqui para a gente provar. Leite condensado bem menos calórico do que aquele que a gente compra no supermercado. E realmente é muito gostoso, impressionante. É, sem dúvida. Ele sacia bastante a vontade de comer doce. O publicitário compartilha as receitas saudáveis nas redes sociais. Mas será que essas adaptações são realmente aliadas da dieta? Existem regras. Alimentos mais naturais possíveis e menos industrializados. E a forma de preparo tem que ser alimentos frescos, então preparo de preferência na sua própria casa. E a armazenagem desses alimentos também é muito importante, porque existem tempos de armazenamento para que a gente não perca as propriedades nutricionais de cada um dos componentes colocados aí na dieta. Então é importante a gente sempre escolher o mais fresco, realizar o preparo de preferência por nossa própria conta e a armazenagem em congelador, em geladeira, o menor tempo possível. É claro que a gente tem direito a dar uma escapadinha da dieta de vez em quando. Mas quando cair em tentação, é preciso compensar com mais exercícios para não perder o foco. O mais adequado é usar o bom senso. Sempre entender que é necessário mudar a concepção, mudar a cabeça e ter uma consciência de que quer qualidade de vida, quer perder peso, quer melhorar a saúde, então não existe nada de graça. Vai ter que se pagar o preço de uma privação de alguma coisa que dá prazer. Mas depois se descobre que a vida mais saudável é mais prazerosa do que a vida da guloseima anterior. O Alexandre afirma que o esforço vale a pena. Seis meses depois, 40 quilos mais magro, a saúde está em dia e o astral lá em cima. A busca da saúde é sempre o melhor clique pra você mudar de vida, né? Você levar uma vida saudável é o que eu acho que é o maior motivador. Olha, para fazer o leite condensado é só usar duas xícaras de leite em pó sem lactose, uma xícara de água e duas colheres de sopa de adoçante culinário. Bater tudo num mix sem levar ao fogo. Para fazer o pão de queijo é só usar 250 gramas de batata doce cozida, uma xícara de polvilho doce, uma xícara de polvilho azedo, meia xícara de água, uma colher de sopa de óleo de coco ou de azeite, uma colher de sopa de chia e sal a gosto. Misturar tudo, enrolar e levar ao forno a 180 graus por 20 minutos. E para outras receitas é só acessar o Instagram do Alexandre, chan__carneiro. A data mais esperada pelos pequenos já está chegando. O dia das crianças é na próxima quarta-feira. E no comércio expectativa, os pais também buscam opções mais em conta. Com tantos brinquedos em um único espaço, fica difícil para a criança controlar as emoções. O gêmeo Júnior e Lourenço são prova disso. Não conseguiam se concentrar em um único brinquedo. Queriam todos. Mas o papai Adélcio já tinha um valor definido para investir nos presentes deste ano. Então, assim, eu pensei, vou dentro das minhas economias, das minhas reservas, eu vou comprar um presente para eles, né? Para deixar eles, assim, nesse dia tão especial, mais alegre, né? Para a maioria dos capixabas, o valor gasto em compras para o dia das crianças este ano vai ser controlado. A avaliação é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, a FEComércio. A estimativa é que cada capixaba gaste no máximo 100 reais para garantir os presentes. A FEComércio avalia que esse controle em relação aos gastos faz parte do novo comportamento aderido pelo consumidor capixaba. Está mais ou menos desenhado que os presentes ficarão numa faixa de 50 a 100 reais. E o varejo oferece muitas possibilidades de boas sugestões de presente nesta faixa de preço. De tal modo que, apesar de todas as dificuldades que vivemos, nós temos alternativa de registrar a data, como sempre fazemos tradicionalmente, com as mesmas emoções e mantendo o encanto das crianças em torno da simbologia do seu dia máximo. Com a queda nas vendas e investimentos menores em presentes, o comércio buscou se adequar ao bolso do consumidor. É, sim, a gente se adequou esse ano, né, para poder ter esses presentes até uns 150 reais no máximo. Porque o pai não vai deixar também de dar o seu presente para o seu filho, o seu afiliado. Seguindo a risca ao valor planejado, a Délcio garantiu os presentes deste ano. E se Júnior e Lourenço gostaram? Eu consegui. Sim. E a troca de experiências para superar. É assim que as mulheres da Afec seguem seus caminhos. Um a um, os chaveiros de coração vão ficando prontos pelas mãos destas mulheres, que têm um compromisso. Produzir artesanatos para serem vendidos e ajudar a campanha Outubro Rosa. Este grupo é de mulheres que tiveram o diagnóstico de câncer de mama e hoje estão em recuperação no Hospital Santa Rita, em Vitória. Além dos chaveiros e outras artes que fazem, a união delas também serve para superar o difícil momento de uma doença. Cheguei aqui achando que era o fim, só que agora, graças a Deus, eu sei que tem cura, o câncer tem cura, eu estou curada. E aqui a gente não somos, nós não somos tratados como pacientes, nós somos tratados como se fosse da família. Algumas são novatas, mas outras são veteranas. Muitas pessoas que são pacientes, muito debilitadas, né? Então a gente, dando aula, ensinando elas, nossa, elas saem no fim, já saem aprendendo, já saem produzindo, mesmo para vender. Do Hospital Santa Rita, os coraçãozinhos vêm para cá, para a loja do Outubro Rosa, que fica em um shopping de Vitória. Aqui os chaveiros são vendidos a R$ 5,00 cada um. Foram um sucesso, está quase acabando. Mas além deles, a loja tem muitos outros produtos que estão sendo vendidos para ajudar na causa da Afec. Tem bonés, as bolsas, que vão ser ótimas para o verão, e a tradicional camisa, que é símbolo da campanha, e o item mais vendido da loja. Toda a estrutura da loja, como o espaço, os móveis e a decoração, foram cedidos por empresas de cada ramo, como forma de ajudar a campanha. A loja está neste shopping em Vitória até o dia 22 deste mês. Mais do que a verba para manter o funcionamento da instituição, o principal objetivo é chamar a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Não deixa para amanhã, vamos marcar logo essa consulta, porque a gente tem uma tendência de adiar muito aquilo que se refere a nós mesmas. Então esse tem sido o nosso enfoque deste ano do Outubro Rosa. A loja da Afec está no shopping em Vitória. E a seguir, homem é preso depois de roubar dois carros no sul do estado. A gente já volta. Bandido é preso depois de roubar dois veículos no sul do estado. A PM encontrou com o suspeito um revólver e um rifle. As armas teriam sido usadas para roubar um carro e uma moto em Cachoeiro de Itapemirim. Os veículos foram abandonados pelo criminoso. As duas vítimas foram ameaçadas de morte. O bandido chegou a disparar contra a cabeça de uma delas, mas a arma falhou. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.